Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como que vocês estão? Estão bem? Eu tô legal! Hoje vamos resolver mais outra questão do primeiro exame de suficiência de 2016, pra você que vai fazer o segundo exame de suficiência ou outras provas aí que venham aí pra frente. Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse, cliquem aqui e inscrevam-se em nosso canal no YouTube, porque assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados aqui pra você, videoaulas aí, questões de concurso público, vale muito a pena, então inscreva-se. Dê também um like aí, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e vai ser o maior prazer aí ter você como amigo. Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 7, o assunto débito e crédito e também fala sobre ICMS, vamos lá. 7. Uma sociedade empresária possui um único estabelecimento comercial. Em 31 de junho de 2016, apresentou os seguintes saldos no seu balancete mensal, referentes a registro de ICMS, incidentes sobre compra e sobre vendas. Tem aqui as contas, ICMS recuperar, o saldo era 15 mil reais, a natureza do saldo devedor, ICMS recolher, saldo 10 mil, natureza do saldo credor. De acordo com as informações apresentadas, é correto afirmar que o registro contábil a ser efetuado para apuração do ICMS é, aí a letra A fala que você vai debitar ICMS recolher 15 mil, acreditar ICMS recuperar 15 mil, a B fala outra coisa e daí por diante. Cada um fala uma coisa e você tem que encontrar o lançamento correto. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente faz ela aí juntos. E eu vou dar uma dica ainda para vocês. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Estava fácil? Como prometido, eu vou dar uma dica aí para vocês. A assertiva trata da contabilização na apuração do ICMS a recolher. Do ICMS a recolher, devemos reduzir o ICMS a recuperar, ou seja, fazer a compensação dos créditos recuperáveis. Como o saldo de créditos a recuperar de 15 mil é superior ao valor a recolher do tributo de 10 mil, devemos compensar até o limite do valor a recolher, 10 mil. Então a gente tem que fazer essa compensação, viu gente? Não necessariamente você vai fazer um débito e crédito de 15 mil reais. Você tem que fazer uma compensação. Então logo de cara, com essa dica, ele até elimina a letra A aqui, né? Ficou mais fácil para vocês agora. Ou é B, ou é C, ou é a letra D. Você tem que fazer uma compensação aí, gente. Uma compensação e o lançamento de débito e crédito adequado. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo novamente, tentarem responder. Daqui a pouco eu volto e a gente faz ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Para facilitar a resolução do exercício, coloquei aqui do lado esquerdo, é denunciado. E do lado direito eu abri dois razonetes. Um era de ICMS recuperar, porque aqui no próprio exercício eu nos falava que o ICMS recuperar tinha um saldo de 15 mil reais. E a natureza do saldo é devedor. Então, ICMS recuperar a débito aqui nesse primeiro razonete. E como o exercício nos falava, ICMS recolher 10 mil a crédito. Pois ele é credor. Então, eu abri esses razonetes, que nada mais são do que a representação no livro razão desses dois lançamentos aqui. Belezinha? Agora, então, fica mais fácil. Vamos fazer o lançamento adequado. A letral, já falei que não era, porque a gente tem que fazer uma compensação. Na verdade, a gente vai ter que fazer uma compensação aqui. Você tem 15 mil de créditos para recuperar. Você tem um direito de 15 mil de ICMS que você não vai pagar. Então, e tem que pagar apenas 10 mil de ICMS recolher. Porque esse aqui é o que você vai recolher para o governo. Ou seja, você vai pagar para o governo. Então, a gente vai ter que trabalhar com esse valor de 10 mil aqui. Ou é a letra B ou é a letra D de dado. A letra C não é, né? Não é por causa que a gente tem que pagar 10 mil aí de ICMS. E aqui ele fala 5 mil. Então, a letra C não é, está eliminada. A letra A também não é, está eliminada. Porque a gente tem que colher 10 mil, não 15. Então, eu vou ficar em dúvida entre a B ou a D. Só que a letra B, ela fala que tem que fazer um crédito em caixa. E não necessariamente é isso aqui. Está totalmente errado, né? Isso aqui é lá na frente que você vai fazer esse lançamento aí. Na hora que você for realmente pagar a guia aí do ICMS. Então, só resta para a gente a letra D. Onde você vai fazer um débito em ICMS recolher. Que é uma conta credora, né? Vai fazer um débito em ICMS recolher de 10 mil. E aí você vai zerar essa conta aqui. Aí você zera ela. Com isso aqui você zerou a conta. Eu vou marcar um X aqui, ó. Para você saber que isso aqui já está zerado, né? Zerou, né? 10 mil aqui. E do outro lado, 10 mil, zerou. Então, o saldo é zero. Saldo zero. Colocar saldo zero. E ICMS recuperar a mesma coisa. Agora você tem que fazer um 10 mil aqui. Só que de créditos, né? 10 mil de crédito. Então, vai sobrar ainda 5 mil de crédito aqui no seu saldo. 5 mil devedor. E é isso. Assim você mata a questão. Então, sendo assim, o lançamento é débito em ICMS recolher de 10 mil, que é uma conta credora. E um crédito em ICMS recuperar de 10 mil, que é uma conta devedora. E vai sobrar 5 mil ainda de crédito. Para lá na frente, quando tiver que pagar o ICMS, 5 mil você não precisa pagar. Porque você tem esse direito aí ainda aqui no Razonete. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. E, se ainda assim não ficar claro, manda um inbox, alguma coisa aí no Facebook. Eu vou ter o maior prazer em responder também. Enquanto a postilha de contabilidade, estou vendendo aí de várias matérias para você poder estudar para o exame de insuficiência, concurso público. E, se você tiver interesse no catálogo, manda um e-mail aí solicitando elas, que de lá você recebe um catálogo e as instruções aí para a aula demonstrativa, enfim, para poder ver se é isso que você quer mesmo e aprimorar seus estudos. Eu recomendo, porque você aprimora aí na teoria, aprimora na prática com outros exercícios e vale muito a pena. E até o próximo vídeo, galera!